E olha só, pessoal, continua internado no hospital de base de Rio Preto, um dos moradores em situação de rua que foi espancado em Mirassol, viu? A outra vítima foi atendida e liberada. Joice Cremonese tá em Mirassol, tá acompanhando toda a história, tá apurando as informações e ao vivo tem os detalhes pra gente. O que já se sabe sobre esse caso, ô Joice, alguém já foi preso também? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Um dos suspeitos, ele acabou sendo detido, ele também é morador em situação de rua, tem 31 anos. Ele foi trazido até aqui o plantão policial, prestou depoimento e foi liberado, né? A polícia está apurando o que teria motivado esse crime. Foram duas pessoas que foram registradas, né, fazendo aí, cometendo esse ato e uma delas está foragida. Câmeras de uma empresa de monitoramento aqui da cidade registraram o momento desse crime que aconteceu na madrugada de ontem na região central aqui de Mirassol. Elas flagraram, né, o momento em que esses homens se aproximam, então, de um outro senhor morador também em situação de rua, que estava dormindo na rua Padre Ernesto, na região central aqui da cidade, e praticam essas agressões. Nesse momento, os funcionários dessa empresa de monitoramento chamaram a polícia, foram até o local e socorreram esse homem de 43 anos, que foi encaminhado, segundo a polícia, até o hospital de base de Rio Preto e está na UTI. Uma segunda agressão também aconteceu depois dessa, mas não foi registrada pela câmera de segurança, né? Ela aconteceu na rua São Sebastião e é possível a gente ver o momento em que o proprietário dessa empresa de monitoramento vai até o local e consegue deter aí um dos suspeitos, que foi o que foi trazido até aqui o plantão policial e prestou o depoimento. Então, agora, né, a polícia vai aí tentar descobrir o que teria motivado, né, essas agressões e tentar conversar com esse paciente que está internado, né? A gente até torce para que ele se recupere, para que a polícia consiga aí prosseguir com essa investigação, né, Casa Grande. Essas imagens caíram aí nas redes sociais e deixou aqui os moradores de Mirassol bem assustados. Exatamente isso que é a repercussão nacional, o primeiro impacto trouxe para todo o Brasil as imagens, Joyce. Pode encher a tela novamente com o momento da agressão. A gente observa nas câmeras de segurança, o homem está sentado ali em uma calçada, chegam as duas pessoas, partem para cima com muita violência. Esse daí com a perna direita dá um chute muito forte, o morador ali acaba caindo e, na sequência, as agressões continuam. Agressões verbais, agressões físicas, inclusive, com muitos chutes na região da cabeça. Gente, é realmente lamentável uma situação como essa. Pessoas que vivem em situação de rua tivemos problemas relacionados aí também no começo do ano no Oeste Paulista. Agora esse caso que a Joyce trouxe em Mirassol e aí o momento exato que a empresa de monitoramento faz aí a abordagem, né, quando vai deter então um dos suspeitos. Gente, essas imagens são fundamentais, né, auxiliam a polícia justamente em todo esse trabalho. E agora, como a Joyce disse, a gente torce, né, para que o morador consiga se recuperar, consiga aí ter um avanço melhor do estado de saúde, inclusive para trazer mais elementos aí para a polícia na investigação desse caso. Vamos ficar de olho, Joyce. Obrigado pela participação ao vivo aí de Mirassol no nosso SBT Interior, primeira edição. Obrigado pela participação ao vivo.